E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai voltar com o quadro Livro vs Filme, onde a gente comenta sobre as diferenças e semelhanças entre uma série e um filme. Meio óbvio, né? O Símbolo Perdido é um dos livros do Dan Brown, que compõem a série de livros protagonizada por Robert Landon, o nosso querido professor simbologista. Esses livros são de romance policial, eles são cheios de enigmas, de seitas, de muita adrenalina e mistérios ocultos. O Dan Brown também já escreveu outros livros bem famosos, como Anjos e Demônios e O Código da Vinci. Em 2021, o Streaming Peacock, do NBC, lançou uma série que é uma adaptação do livro O Símbolo Perdido e a série leva o mesmo nome do livro. Claramente, eu fiquei muito curiosa pra assistir, porque se vocês não sabem, os outros livros do Dan Brown já viraram filme, protagonizados por Tom Hanks, que é incrível, inclusive. Anjos e Demônios e O Código da Vinci tem uma boa reputação, então eu acreditava que a série também seria muito boa. Inferno. Também é bom o filme, mas assim, vocês sabem, né? Quem me conhece sabe que o final é horrível, então é isso. Dessa vez, eles escalaram um ator um pouco mais jovem pra poder fazer o Robert Landon. É o ator Ashley Zuckerman, que eu acredito que fez um trabalho muito legal lá como Robert Landon. Eu assisti a série inteira, reli o livro pra poder ficar tudo bem fresco na minha mente, e hoje eu trago pra vocês as principais diferenças entre um e outro, respondendo as perguntas se a história foi fiel, o que eu achei, qual foi a minha opinião, e principalmente a pergunta por que a série foi cancelada. Quem não sabia, a série foi cancelada. Tá aí no título do vídeo. Ah, e eu só queria contar pra vocês também que a série está disponível lá no Globoplay, beleza? Faz um negócio aí, abaixa um pouquinho a tela e vê se o botãozinho ali embaixo tá vermelho. Porque se ele tiver, clica e se inscreve no canal, já aproveitando o embalo pra ativar o sininho de notificação, porque dessa forma o YouTube entende que você quer receber mais vídeos como este. Já clicou? Já se inscreveu? Obrigada! Se você quiser acompanhar a minha rotina, as minhas leituras, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também na descrição. Pra quem nunca ouviu falar da história do símbolo perdido, aqui vai um breve resumo. Bom, o nosso querido professor Robert Langdon, ele em um determinado dia é contatado pelo assistente de Peter Solomon. Peter Solomon é um grande maçom, muito famoso e muito rico, sabe? Bilionário, assim? Eles criaram laços de amizade justamente porque o Peter foi mentor do Robert por muito tempo, já que o Robert Langdon é simbologista, né? Ele é um professor simbologista, então ele ama símbolos de, assim, diversas culturas, mas principalmente também ele tem uma palestra já que fala sobre os símbolos maçons. Esse assistente do Peter liga e diz que o Peter tá organizando um super evento sobre a maçonaria lá no Capitólio dos Estados Unidos e a pessoa que ia fazer a palestra inicial, que ia abrir esse evento, ela não vai poder comparecer. Então ele pediu pra que o assistente ligasse pro Robert e perguntasse se ele não pode apresentar a palestra já tradicional dele sobre os símbolos maçônicos nos Estados Unidos. Lá por Washington, assim, porque dizem que tem vários símbolos maçônicos escondidos nos primórdios da arquitetura de Washington e tudo mais. Que justamente o George Washington e todos aqueles caras, assim, bem antigos que colocaram esses símbolos em Washington, na capital, assim. O Robert, como adora o Peter, ele, claro, concordou. E era justamente na mesma noite, então ele já pegou um jatinho particular, chegou no Capitólio e quando ele chega lá, ele percebe que não tem palestra alguma. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, até porque ele entra em contato com o assistente do Peter novamente e o assistente começa a questionar ele sobre Nossa, mas você entrou num jatinho sem nem mesmo confirmar direto com o Peter se era isso mesmo, sem nem confirmar se existiria uma palestra ou não. Você não acha que você foi um pouco descuidado? E é aí que a gente descobre que esse cara não é nenhum assistente do Peter e ele, na verdade, sequestrou o Peter, porque ele quer que o Robert desvende um grande mistério maçom. Ele até fala uma frase pro Landon falando assim em cima como embaixo, que vocês vão entender durante o livro, durante a série também. E a gente acaba descobrindo sobre uma grande lenda maçônica, da pirâmide maçônica, que é a pirâmide que junto com um cume, que ficaria ali em cima pra formar a pirâmide completa, ela desvendaria vários mistérios e seria um mapa até o grande saber escondido maçônico que promete revelar, assim, um grande conhecimento pra pessoa que for digna de achá-lo. E esse poder, esse conhecimento, ele torna a pessoa basicamente um deus, porque é um conhecimento que é muito antigo, mas que a humanidade foi perdendo ao longo do tempo. Atualmente, ele tá escondido ali, tem um caminho da pirâmide até essa, esse lugar onde ele tá escondido. Logo, o Capitólio começa a ferver, a cia chega, os guardas começam a chegar, porque eles encontram uma mão decepada, que tá toda tatuada, e ela tá com um anel, inclusive, do grau 33. Porque, pra quem não sabe, o grau 33 é o grau de maior conhecimento, é, tipo, o grau máximo maçom. E quem era do grau máximo maçom? O Peter Solomon. Então, ele tá com um anel do grau 33. E logo, o Robert identifica aquela mão como sendo do Peter, e que realmente ele deve estar em perigo. E essa mão tá toda tatuada. E o Peter não tinha a mão toda tatuada. Logo, eles descobrem que essa mão representa a mão dos antigos mistérios. Essa mão dos mistérios, ela é conhecida como um convite. Claro que, tipo, as pessoas não decepam a mão de ninguém. Só, é só uma metáfora. Às vezes é uma mão, assim, de isopor, sei lá, sabe? Umas coisas assim. Mas é uma mão que tem todas as tatuagens relacionadas à seita maçônica. E é como se fosse um convite pra pessoa ingressar nessa seita, né? Nessa seita de elite. E o Robert, basicamente, tá recebendo essa mão. Só que é a mão do Peter um pouco macabro, né? E logo as coisas começam a se desenrolar. O Robert fica nessa coisa entre desvendar uma pirâmide que ele nem acredita que deve ser real e salvar o Peter, né? Então ele fica nesse meio termo e recebe ajuda de outras pessoas também. Em contrapartida, a gente também tem o ponto de vista do Malak, que é o nosso vilão dessa história. O Malak, ele passou por uma grande transformação física e espiritual. E hoje ele acredita muito no poder da maçonaria e desse antigo conhecimento guardado. Ele acredita que ele passou por todo esse processo de transformação pra chegar justamente nesse pico pra poder conhecer, pra poder descobrir esse conhecimento e se tornar um deus. Se tornar o mais próximo de um deus possível. Mas claro que essa narrativa é só uma parte do livro. Até porque eu acho que o que mais engrandece toda essa história são o conhecimento, as discussões filosóficas, científicas, históricas de símbolos que a gente conhece no decorrer do livro. Tudo parece se encaixar muito bem, tudo parece fazer muito sentido. Ainda mais quando a gente lê uma parte do livro que é, assim, deixa a gente chocado. Existem várias diferenças entre a série e o livro. Já vou avisando. Eu até achei que eles podiam fazer algo que fosse fiel. Mas, como sempre, eles mudaram a maioria da história. Juro. Mas eu vou falar alguma das coisas que mudou, as que menos me impactaram e as que mais me impactaram. Eu acho que o ponto principal das maiores mudanças são os detalhes. Como eu sempre digo, os livros do Robert Lenton são super detalhistas. A gente conhece muito sobre os símbolos, a gente conhece muito sobre obras de arte, sobre lugares, tudo é muito bem descrito e as coisas são descritas por algum motivo, sabe? A gente conhece os lugares e tudo mais porque alguma parte daquele lugar, alguma parte daquela obra de arte vai fazer sentido no decorrer, na narrativa da história. Inclusive, se você não conhece os livros, os cinco livros protagonizados por Robert Lenton, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouco sobre cada história e sobre o que ela trata. E eu vou deixar o vídeo no card aqui em cima e também na descrição pra vocês assistirem, caso vocês se interessem. Eu acho que é normal, sabe? É normal uma série ou um filme não aprofundar tanto nessas questões detalhistas quanto no livro. Até porque eu acho que no livro a gente, sei lá, tem mais espaço pra aprofundar. Mas eu acho que a série perdeu um pouco daquela parte mágica, daquela sensação de descobrir algo, sabe? No livro é muito assim, no livro tem... Até eu acho que esse livro é meio que feito pra virar um filme ou uma série, porque tem pontos ápice em que o capítulo acaba e a gente fica, meu Deus, mas o que aconteceu? O que a pessoa descobriu, entendeu? Como eles mudaram a série, como eles mudaram a narrativa muitas vezes, eles pegaram só a ideia, colocaram lá e, tipo, tiraram a narrativa. Na verdade, eles colocaram algumas das narrativas, só que eles mudaram de alguma forma, sabe? Tipo, vamos supor, o Malak, ele vai lá e mata tal pessoa. Só que o jeito que ele mata tal pessoa, eles mudaram no livro, na série, entendeu? No livro não tem nada a ver com a série. Enfim, eles mudaram tudo. Eu vou explicar pra vocês o porquê que tem essa magia de você descobrir as coisas e de você achar que aquilo até pode ser real. Logo no começo do livro, vou ler aqui pra vocês, é super curtinho. Em todos os livros do Dan Brown, a gente tem essa parte onde ele fala. Fatos. Em 1991, um documento foi trancado no cofre do diretor da CIA. O documento continua lá até hoje. Seu texto em código inclui referências a um antigo portal e a uma localização subterrânea desconhecida. O documento também contém a frase, está enterrado lá em algum lugar. Todas as organizações citadas nesse romance existem, incluindo a franco-maçonaria, o colégio invisível, o escritório de segurança, o centro de apoio dos museus Smithsonian e o Instituto de Ciências Noéticas. Todos os rituais, informações científicas, obras de arte e monumentos citados neste romance são reais. Conforme você vai lendo o livro, você entende como essa informação te traz uma sensação de que tudo aquilo que você está lendo pode ser realidade. Porque a trama principal com aqueles personagens que não existem, mas todas as informações científicas que são colocadas nesse livro, elas existem. Os lugares, as obras de arte, tudo existe. Então tudo é real. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o nível dessa coisa de a gente acreditar que é realidade. Existe uma citação aqui no livro que é sobre o Albert Durer, sobre uma obra de arte que ele fez que se chama Melancolia 1. E ela faz parte da narrativa desse livro, ela faz parte da trama principal do livro. É uma das descobertas deles. Mas pode ficar tranquilo porque não vai ser spoiler não, tá bom? Eles estavam procurando a obra de arte Melancolia e ela apareceu na tela. Quando ela desceu pela página, uma imagem digital em alta resolução da obra-prima de Durer surgiu em toda a sua glória. Catherine tinha esquecido como aquele trabalho era estranho e ficou olhando pra ele espantada. E eu vou colocar pra vocês a imagem da Melancolia 1, que é uma obra de arte que existe, obviamente, de Albert Durer, ok? Albrecht. Albrecht Durer. Melancolia mostrava uma figura tacituna, dotada de asas gigantescas, sentada em frente a um edifício de pedra, cercada pela mesma disparata e bizarra coleção de objetos que se possa imaginar. Então ele descreve toda a obra pra gente. E o mais legal é ler os livros do Robert Landon justamente com uma internet do lado, né? Porque a gente vai conhecendo todos os lugares que ele cita e todas as obras de arte. Mas ela não conseguia ver como que essa obra podia ajudar eles a achar a ordem a partir do caos. Algo escondido nessa obra-prima, que vai dar sentido às nossas 16 letras. Que eram 16 letras que eles precisavam achar um sentido entre elas, que elas estavam todas bagunçadas. Está vendo? Procure o número 1514. Aí ela fala, Robert, eu não tô vendo nada. Uma esfera, uma escada, uma faca, um poliedro, uma balança. Desisto. Aí ele fala, olha aqui no fundo, inscrito nesse prédio, atrás da figura alada, debaixo do sino. Durer gravou um quadrado cheio de números. Esse, senhora Selomon, é um quadrado mágico. E como vocês podem ver na obra de arte original, existe esse quadrado mágico. Ele está aí e ele serve pra alguma coisa, realmente. Ele ajudou a gente a desvendar as coisas aqui em O Símbolo Perdido. E ele realmente está na obra original. E é essas coisas que eu amo, essas relações que eu amo, que o Dan Brown faz. Então, durante o livro, existe essa mágica de você começar a entender as coisas e ir desvendando junto com eles. Vendo como essas coisas realmente existem na nossa vida real. E como elas estão compondo uma narrativa totalmente fictícia. Mas que faz total sentido também. Uma das coisas que eu mais gosto também no livro é que ele fala muito sobre filosofia, religião, ciência. Muitas coisas são muito discutidas em relação a isso. E, inclusive, o sentido das passagens da Bíblia em muitos momentos. Tanto que os livros do Dan Brown, eles são, assim, altamente criticados pela igreja. Principalmente o Código da Vinte e Anjos e Demônios, né? Que fala mais sobre a igreja. Porque eles sempre se questionam muito sobre as coisas que são faladas na Bíblia. Nesse livro, sobre a maçonaria em específico, não poderia ser diferente. Ele fala muito sobre a Bíblia e sobre as suas citações. São partes que eu gosto muito. Não porque questionam a Bíblia ou coisa do tipo. Mas porque falam coisas que, sei lá, de alguma forma fazem sentido, sabe? É aquela coisa. Eu não acho que está tão fora da realidade assim. A gente confirma muito nessa página aqui, ó. Entendo o seu dilema, professor. Apesar disso, tanto os antigos mistérios quanto a filosofia maçônica celebram o potencial divino dentro de cada um de nós. Simbolicamente falando, seria possível afirmar que qualquer coisa ao alcance de um homem esclarecido está ao alcance de Deus. Landon não se deixou abalar pelo jogo de palavras. Até mesmo a Bíblia confirma isso, disse Bellamy. Se aceitarmos, como diz o Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem, então também devemos aceitar as implicações disso. Ou seja, que a humanidade não foi criada inferior a Deus. Em Lucas 17, 21, podemos ler que o reino de Deus está entre vós. Então ele cita várias coisas da Bíblia e começa a fazer sentido algumas coisas. Assim como ele fala muito também de uma história em que Moisés, ele foi descrito com uma palavra na língua. E essa palavra, se ela é modificada em um acento, ela se transforma em chifres. Ela queria dizer, na verdade, raios de luz. Mas se modificar aquele acentinho assim, ela passa a querer dizer chifre. Então por isso, por muitos anos, as pessoas retratavam Moisés com chifres. Sendo que, na verdade, eram apenas raios de luz. Ele quer dizer muito nesse livro que muitas coisas foram interpretadas de outra forma e por isso elas passaram a dizer outra coisa nos dias de hoje. Tenso, né? Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro também é sobre a ciência noética, que é outra parte, outro tema muito citado, abordado nesse livro. Cada livro tem a sua seita específica, a sua ciência específica citada, mas esse daqui é uma que eu gosto muito. E eu nunca esqueci de uma cena desse livro em que a Catherine Solomon, né? Que é a cientista de ciência noética, ela conta como ela criou uma balança altamente precisa e que ela mediu o momento exato em que uma pessoa morreu. E logo, alguns segundos depois de ela morrer, a balança fica um pouquinho mais leve. E a ciência noética acredita muito em várias coisas que são nem consideradas ciência. E é muito legal como, dessa forma, eles transformam uma crença em ciência, né? Porque se baixou ali a balança, pode querer dizer que as pessoas realmente têm alma e que alguma coisa se desprende do nosso corpo depois da morte. Eu gosto muito dessa parte, eu nunca mais esqueci essa cena. Sem falar que tem uma parte muito legal também desse livro sobre ciência noética, que é sobre a força do pensamento. A mente domina a matéria. Em 2001, nas horas que se seguiram aos terríveis acontecimentos do 11 de setembro, o campo da ciência noética deu um salto quântico. Quatro cientistas descobriram que, à medida que o mundo amedrontado se unia e se concentrava em uma consternação coletiva em torno dessa tragédia específica, as leituras de 37 geradores de eventos aleatórios diferentes, espalhados pelo mundo, de repente se tornaram significativamente menos aleatórias. Essa experiência compartilhada, a união de milhões de montes havia afetado a função de aleatoriedade dessas máquinas, organizando suas leituras e criando ordem a partir do caos. Essa descoberta chocante parecia estar relacionada à antiga crença espiritual em uma constância cósmica, uma vasta união de intenções humanas que, na verdade, teria a capacidade de interagir com a matéria física. Recentemente, estudos sobre meditação e prece coletivas produziam resultados similares em geradores de eventos aleatórios, contribuindo para a afirmação de que a consciência humana, como a descrevia a autora especializada em noética, que fala aí o nome da mulher, é uma substância externa aos limites do corpo, uma energia altamente ordenada capaz de modificar o mundo físico. E se você for colocar, obviamente, no nosso mundo, no nosso mundo real, faz total sentido, né? Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sempre que, sei lá, alguém tá doente, precisando de alguma coisa, a gente pede as orações das pessoas, a gente pede até igrejas e tudo mais, em centros, para as pessoas orarem por aquela pessoa, para que ela possa se curar. E o que fala nesse livro, na verdade, é acima de uma oração. Basicamente, o poder científico disso, o poder de todas as mentes orando para um propósito, pensando em um propósito. É como se a gente visse a parte científica de uma oração. Bizarro, né? Eu amo esse livro, sério. Eu só queria mostrar para vocês como que o livro aborda esses temas, e como a gente descobre as coisas e tudo parece muito revelador para a gente, em determinados assuntos, seja na maçonaria, na ciência, na religião, em seitas, enfim. Na série, isso se perdeu bastante, até porque eu acho que na série eles colocaram de uma forma que tudo parece muito ficção, entendeu? Tipo, a gente sabe que é ficção, mas de alguma forma tudo traz uma mensagem, sabe? Tudo se encaixa de alguma forma. E eu acho que na série eles deixaram até uma coisa um pouco fantasiosa. E eu acho que isso se perdeu muito. Tipo, assim, para mim é o que eu mais gosto nos livros, e eles acabaram com isso, assim. Inclusive, um dos pontos que eu não gostei é que eles já colocaram o Malak como se ele já tivesse aprendido bastante desse conhecimento superior. Tanto que eles dão até um poder de cura para eles. Só com a respiração dele, ele já consegue ter esse poder de cura. Que, na verdade, poderia ser alcançado basicamente com esse conhecimento oculto que ele está procurando. No livro também a gente tem umas diferenças entre a relação, a disposição dos familiares ali. A gente conhece no livro Peter Solomon. A gente sabe que ele tem uma irmã chamada Catherine Solomon, que é, inclusive, a mulher que vai ajudar o Robert a desvendar tudo isso, a conseguir encontrar o Peter. Todos os livros o Robert tem uma mulher que o ajuda nas coisas, e nesse é a Catherine Solomon, irmã do Peter. E no livro a gente também descobre que os dois têm uma mãe chamada Isabel. A Isabel, enfim, eu não vou falar spoilers, mas enfim. A Isabel, ela é mãe dos dois, e o Peter também tem um filho chamado Zachary, que a gente conhece esse grau de parentesco, assim, entre eles. Porém, na série, o Peter é pai da Catherine e do Zachary. Então, a Catherine vira filha do Peter na série. E, inclusive, o Robert e a Catherine, que não tinham nenhum relacionamento amoroso no livro, eles passam a ter alguma coisa mal resolvida na série. Então, no começo da série, a gente já sabe que há muitos anos atrás, o Robert e a Catherine, eles já tiveram alguma coisa ali, quase chegaram a se casar, inclusive. E quando ele volta pro momento onde a série começa, eles ficam naquele negócio de tentar resolver também esse retorno na vida um do outro, sabe? Já que eles estavam separados e tudo mais. E aí, também, a gente vê como que eles lidam com isso. E, basicamente, a gente acaba tendo um romance ali no meio da série. Enfim, tal. Talas coisas. Mas no livro a gente não tem isso. E também a Isabel, que a gente conhece no livro, ela vira a esposa do Peter. Mudanças pequenininhas, pra mim, não fez tanto alvoroço, assim. Mas, enfim, ainda prefiro o livro. Eu acho que também uma das coisas que mudou bastante na série é a transformação do Malak, né? Malak é o nosso personagem vilão ali. E no livro, é tudo muito bem construído. Existem motivos pra cada transformação do Malak. E tudo fica, assim, conectado com a maçonaria, com os conhecimentos que ele quer adquirir. Basicamente, o Malak teve uma reviravolta na vida dele. E essa reviravolta se deu muito por conta de alguns deslizes do Peter Solomon. O Malak, ele se vê no momento de... Que ele passou por uma coisa ruim pra poder chegar nesse momento de transformação. Ele começa a cuidar muito do corpo dele, porque ele vê que o corpo é meio que uma janela da alma. Deus meio que fala pra você cuidar do seu corpo. Então, ele começa a cuidar. Claro que de uma maneira bizarra, né? Porque ele começa a tomar muitos anabolizantes. E dessa forma, o físico dele inteiro muda. A voz dele muda, obviamente. Então, ele vira, basicamente, quase que outra pessoa, né? E até chegar num momento em que ele descobre sobre a seita maçônica. E que ele pode fazer parte dessa seita. E que tem esses antigos mistérios escondidos. Que só são revelados no grau 33. Então, ele começa a pesquisar muito sobre isso. Ele começa a estudar muito. A gente vê muito estudo do Malak naquilo. A gente vê também como ele começa a tatuar o corpo inteiro. E como cada símbolo no corpo dele faz sentido com algum ponto. Algum ritual que ele quer fazer. Cada símbolo demonstra uma coisa que ele quer alcançar. Que ele quer ser em relação aos deuses. Então, o Malak, ele é inteiro tatuado. Totalmente tatuado. Apenas uma parte aqui, ó. Na tampa da cabeça. Que não é tatuada justamente pra que, no final de tudo isso, Ele consiga tatuar a palavra sagrada que vai gerar o conhecimento. Que vai fazer com que ele faça a apoteose, né? Que ele se transforme de humano pra Deus. Então, a gente vê essa transformação acontecendo. E como realmente, se fosse comparar o Malak do começo com o Malak agora. Do nosso livro. Do livro onde acontece. Ele é basicamente irreconhecível, assim. E na série, eles mudaram totalmente isso. O Malak passa, sim, por um momento de transformação. Em que ele aprende muito sobre a maçonaria, sobre a palavra. Sobre essa coisa de cura que ele aprendeu de alguma forma. É com um cara lá da prisão que, inclusive, não existe no livro. Ele começa esse conhecimento a partir de um deslize do Peter. Porém, ele acaba, assim, modificando a aparência dele. A partir de cirurgias plásticas. E ele muda totalmente o rosto dele. Ele paga pra mudarem o rosto dele. E, sei lá, eu acho que pra mim, eu acho que não condiz muito com a narrativa da história. Já que a gente tá falando muito sobre transformação e sobre apoteose e tudo mais. Então, eu acho que isso se perdeu um pouco na série. Perdeu o sentido pra mim na série, sabe? Outra coisa que mudou bastante na série é a aparição do Peter. Aqui, no livro, a gente tem apenas flashbacks do Peter. Durante o começo. E ele só vai aparecer mesmo nos capítulos finais. Onde a gente vai ver o Peter mesmo e tal. As coisas vão ficar mais ação e tal. Zincia. Robert pra lá. Não sei o que. Desvendo aquilo. Corre pra eu pegar aquela pessoa e tal. Então, vai ser, tipo, o Peter vai aparecer nos finais, assim. Porém, na série, a gente tem esses flashbacks também do Peter. Mas, logo, quase no meio, no começo pro meio da série, o Peter já aparece. E a gente já tem mais contato com ele no atual. E uma coisa que não aparece muito pra gente é o Peter com o Malak sequestrado e tudo mais. A gente não tem essa visão. Mas, no final do livro, a gente tem uma breve menção de que, provavelmente, ele devia estar em uma câmara de ressonância com água e tudo mais. Que, inclusive, a gente conhece um pouco sobre essa câmara no livro. Mas eu não vou contar muito porque eu acho que tira um pouco a magia, né? Mas essas cenas, elas são colocadas na série, tá? A gente tem uma breve menção no livro e eles decidiram colocar isso em imagens na série. Então, a gente tem essa parte do Peter na câmara com água e tudo mais no começo da série também. É desesperador, mas é bem legal. Deixa um like se você tá ficando interessado pela história, porque eu quero muito saber. E se você já leu o livro e assistiu a série, deixa aqui nos comentários também se você tá vendo essas diferenças. Cada vez que eu lembro da série, eu lembro de mais coisas que eles modificaram. Que foram pequenininhas, mas que, assim, obviamente mudou toda a trama da história. E eu fiquei, tipo, muito decepcionada pra falar bem a verdade. Eu gostei muito da atuação deles. O Robert foi incrível, o Peter também. O Malak foi bom. É, foi bom, mas é que eu acho que eu criei muita expectativa em cima desse personagem. Porque pra mim, um dos melhores personagens vilões do Robert Landon, né? Do Robert Landon não, do Dan Brown. Mas, enfim, achei a situação muito boa. Mas eu ainda assim queria muito que tivesse, enfim, a narrativa do livro, né, gente? Sabe o que eu queria? Tem umas partes na série Sherlock, eu não sei se vocês já assistiram. A gente vê na tela, assim, escritos do que se passa dentro da cabeça dele. Então eu meio que esperava um pouco disso, sabe? Na série, enfim. Foi uma decepção minha. Mas ainda acho que o livro vale mil vezes mais a pena. E respondendo a pergunta, por que que a série foi cancelada? Gente, a série foi cancelada? Eu vejo muita gente falando assim, Ai, foi cancelada porque não emplacou, não fez tal coisa, não sei o quê. Ela não teve audiência necessária. Mas, na verdade, gente, ela nem foi programada pra ter mais de uma temporada. Então ela simplesmente foi cancelada, justamente porque eles já cumpriram o que prometeram. Eles já colocaram toda a história do livro inteiro na temporada. E é isso, uma minissérie, entendeu? Não tem por que ter próxima temporada. Então foi por isso que ela foi cancelada. Simples assim. Eu espero que eu tenha conseguido acender aquela chama da vontade de conhecer essa história aí no coraçãozinho de vocês. Eu queria contar também da minha experiência relendo esse livro. Eu li a primeira vez quando eu tinha uns 14, 15 anos. E eu já fiquei muito apaixonada naquela época. Mas, lendo essa história agora com quase 25, né? Que faltam alguns dias pro meu aniversário. Com 24 anos, basicamente. Quase 10 anos depois. Houve uma mudança muito grande em mim. Na hora de entender sobre essa parte filosófica. Sobre essa parte de religião. Essas reflexões sobre a vida. Eu acho que pra mim teve um efeito muito maior hoje. Um pouco mais amadurecida. Do que quando eu li com 15 anos. Então eu levo muito aprendizado desse livro pra minha vida hoje em dia. Eu acho que eu concordo com muito mais coisa do que eu concordava com 15 anos. Então, eu nunca tinha acreditado quando as pessoas falavam que muda a nossa percepção quando a gente lê mais velho. Mas eu fiquei muito chocada porque realmente mudou muito. E é muito engraçado como parece que é outro livro, sabe? Parece que eu li outra coisa. Se você já assistiu a série e ou já leu o livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual você preferiu, qual sua parte preferida também, o que você sentiu falta. Eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, talvez você goste também do vídeo onde eu conto a história de todos os livros do Dan Brown, que vai estar aqui pra vocês. E você pode assistir também o meu vídeo mais recente aqui no canal, que tá aqui do lado. E não esquece de se inscrever no canal, que tá nessa bolinha aqui, ó. É só clicar na minha fotinho e se inscrever no canal. Se inscreve, por favor. Um beijo e até a próxima. 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 Um beijo e até a próxima.